Olá pessoal, nesse vídeo nós vamos configurar o MySQL para ser acessado remotamente lá naquela máquina virtual dentro do DigitalOcean. Esse vídeo faz parte da série como criar uma máquina virtual no DigitalOcean e subir a sua aplicação PHP para rodar lá dentro. Se você não assistiu os outros vídeos dessa série, tem um link aqui, clica lá e já deixa aquele like generoso e se ele ainda não assinou o canal, João. Clica em se inscrever, assina o canal, clica no sininho para receber as notificações e depois da vinheta a gente vai ver como faz o acesso remoto do MySQL. Vamos lá. Uma vez que o MySQL já está instalado e configurado, chegou a hora da gente liberar o acesso dele remotamente. Não dá para você toda hora que precisa do MySQL abrir o PUT para conectar via SSH e usar o MySQL no terminal. Dá sim. Mas como é que a gente pode fazer para liberar até para o usuário poder usar o Workbench e fazer o acesso remoto? Então vamos liberar essas informações. O MySQL tem um arquivo de configurações, o my.conf, e nós vamos mexer dentro desse arquivo. Nesse caso, o mysql.cnf. Esse é o que nós vamos editar. Então vamos editar. Então vamos lá. sudo nano, que é o nosso editor aqui, no diretório etc, mysql, mysql.conf.d, barra mysqld.cnf, que é o arquivo de configuração. Então ele abriu aqui o nosso arquivo de configuração do database server. Nós vamos procurar o bind address. Para isso aperta CTRL W para ele fazer o search e procura por bind address. Você vai localizar aqui e vai ver que por padrão ele está travando o acesso ao MySQL mysql só do ip 127.001, ou seja, a própria máquina, a máquina local. Isso. Vamos mudar isso aqui para 0000. É claro que você poderia colocar o ip atual da sua conexão e aí só você mesmo teria acesso a esse mysql, que seria um jeito bem mais seguro. Mas toda vez que a sua conexão é renovada, você ganha um novo ip. É dinâmico. Então toda vez você teria que acessar o SSH, trocar o ip para conseguir conectar no seu mysql. Dá um trabalho miserável. Talvez seja mais fácil configurar o SSH lá no Workbank. É. Então vamos aqui liberar a porta 3306 do firewall. Salva esse arquivo aí. CTRL X, Y para salvar. Ele vai sobrescrever. Está salvo. Sudo ufw, hello para permitir, 3306. Então nós vamos liberar a porta 3306 do nosso banco de dados. Ok? Totalizado. Agora vamos trabalhar com o usuário. Vamos entrar no mysql. mysql menos o root, menos p para pedir a senha. Vamos pegar a senha do mysql. Já está ok. E aqui nós vamos criar um usuário. Create user. Entre aspas, vamos criar um usuário local primeiro. Vamos chamar esse usuário de hcode. hcode, arroba, fora das aspas, outra aspas, localhost. E aí assim que você cria o usuário, você precisa colocar identified by e a senha. Senão ele vai criar um usuário sem senha. Identified by e a senha entre aspas. Nós vamos colocar a nossa senha ultra secreta, ultra segura. Ok? Vamos usar, executar. Eu já criei o usuário hcode no localhost. Agora eu vou criar o mesmo usuário de um IP qualquer. Então nós vamos criar aqui essa mesma linha aqui. Vamos copiar. E aqui em vez de arroba localhost eu vou colocar porcentagem, ponto, porcentagem, ponto, porcentagem, ponto, porcentagem. Isso significa que você está recebendo aí um IP com três, quatro partes e pode ser qualquer número. Por isso é a porcentagem. É isso aí. Só esses dois já vai permitir que eu crie o usuário tanto localmente quanto com acesso remoto. Mas eu também posso criar ele especificamente no IP zero, que nós mencionamos lá no arquivo de configuração. E também no porcentagem geral, caso ele venha de um DNS ou alguma coisa assim. Então vamos colocar aqui mais uma vez. Só com porcentagem. E vamos colocar aqui mais um. Só com o zero, né? Isso. Não, seria 0,0,0,0,0. Uma coisa é a gente ter criado o usuário. Outra coisa bem diferente é o usuário ter privilégios. Então, depois que você criou o usuário, agora você precisa definir que tipo de privilégio ele tem. E aqui cabe um detalhe extremamente importante. Repare que nenhum desses usuários que nós criamos, nós colocamos a opção With Grant Options. É uma opção do MyScare que diz que esse usuário pode criar outros usuários com os mesmos privilégios que ele tem. Isso é muito perigoso. Então não crie usuários com acesso remoto com essa opção With Grant Options, mesmo que você veja isso por aí no Stack Overflow. Agora vamos dar o privilégio ao nosso usuário. Vamos mostrar um comando um tanto quanto perigoso, mas eu já explico como você pode se proteger. Então coloca aí Grant para permitir, All Privileges. All Privileges é um comando perigoso por quê? Porque o nome já diz, eu estou dando todos os privilégios ao dbadmin para esse determinado usuário. O ideal é dar privilégios dml. Então, Data Manipulation Language. Select, Insert, Update, Delete. E no máximo um privilégio de execução também de Storage Routines. Então ele pode executar funções, executar triggers, executar procedures. Então execute seria um outro privilégio interessante. Mas aqui a gente está só mostrando como criar e dar privilégio. E você pode aprender tudo isso que o Glócio falou e mais um pouco no nosso curso de MySQL, que o link está aí na descrição do vídeo, inclusive com um baita de um desconto. E aí, on, e aí nós vamos dizer aonde eu quero dar privilégio. Nós vamos colocar on asterisco, ponto asterisco. To, e para quem? E agora nós vamos colocar para cada um desses usuários que nós criamos. Então, entre aspas, hcode, arroba, e aí vai vir o localhost, ponto e vírgula, executa. Vou copiar, porque agora só vai mudar a origem, né, de ver se é localhost. A gente vai permitir aqui dos porcentos. Porcentagem, ponto, porcentagem, ponto, porcentagem. Depois, o zero. 0.0.0. E depois o porcentagem. Beleza. Bom, agora a gente precisa reiniciar ou atualizar a tabela de privilégios. Para isso, nós temos um comando chamado flush privileges. Esse comando vai atualizar os privilégios que nós já temos carregados. Está tudo certo. Agora chegou a hora da gente baixar o nosso MySQL, o Workbench, né, para fazer um acesso remoto. Antes disso, vamos reiniciar o serviço do MySQL no sistema operacional. Primeiro você precisa sair do MySQL. Então digita exit, ponto e vírgula, ele vai te dar tchau. E agora você vai fazer um sudo service, MySQL, restart, restart. Então está lá, reiniciou o serviço. Vamos fazer o download do Workbench. Entrou aí em MySQL, ponto com. E aí você pode instalar, no nosso caso a gente está com a máquina Windows no cliente. Então você pode baixar aqui o Workbench. Não preciso instalar o MySQL localmente, posso ter só o Workbench, porque eu vou instalar ele remotamente. Mais uma vez aceleramos aí o download, né. Claro que o seu talvez tenha demorado um pouco mais. Então, pausa o vídeo aí, espera acabar o seu download também. Vamos fazer a instalação aqui do MySQL Workbench. Na hora que ele está baixando, na hora que ele vai abrir, ele precisa do Visual C++ Redstript Table, que é o runtime do Visual C++. Aí você vai ver aqui o botão de download pré-requisitos, pode clicar nele. E aí ele já vai abrir com o Chrome o link diretamente onde você pode baixar o Visual C++ Redstript Table. E o .NET Framework, os dois nós vamos precisar instalar. E aqui você vai selecionar a linguagem do seu sistema operacional. Então o nosso aqui é português, vou fazer o download do pré-requisito. 64 bits, next. Salvar aqui em downloads. Terminou o download, vamos abrir e instalar. Aceita aí os termos, instalar, o Windows vai pedir a permissão, clica em sim. Feito o download. Vamos ver se o Workbench instala agora ou se ele também vai pedir o .NET, né? Se ele ainda não tem instalado o .NET, tá? Então eu vou clicar aqui em finish. Vou abrir aqui os últimos downloads do navegador, aqui. E vamos lá, next. Next, vamos instalar ele completo. Install. Clique em sim. Ok, terminou a nossa instalação, né? Então pode clicar em finish. Ele vai abrir aqui para você o Workbench automaticamente, se você deixou aquela opção marcada. Agora a gente precisa criar uma nova conexão. Clica nesse maisinho aqui. Dá um nome para a conexão. Por exemplo, o H-Code Server, que é o nome lá do nosso servidor. O IP dele, a gente consegue no DigitalOcean, então é o mesmo IP da máquina. É o nosso host name. O usuário não é o root, o root não tem acesso remoto, mas sim o usuário H-Code. E aqui você pode armazenar a sua senha super segura, que ainda está aqui no meu site, onde eu gerei. Vou colar aqui a senha. Ok. Testar a conexão. Deu certo. Conseguimos, da nossa máquina local, conectar o servidor remoto lá na DigitalOcean, que é o nosso MySQL. Vamos abrir aqui. Você lembra que nós criamos um banco de dados, também criamos uma tabela e inserimos um registro lá do Ronaldo, né? Vamos ver aqui? Você vai perceber que é um pouco mais lento do que acessar o MySQL no local host, uma vez que você está usando conexão de internet para acessar o seu banco de dados MySQL, que está em um servidor, se eu não me engano, em Nova York. Nova York, onde a gente configurou essa instalação. Então, está lá. Temos as tabelas, aqui o banco de dados H-Code, dentro das tabelas temos a tabela Users, se a gente der um Select, está lá. O usuário Ronaldo com a sua senha super segura, 123456, a senha mais usada dos últimos tempos. É isso aí. Todo ano sai a lista das senhas mais usadas do último ano, 123456 sempre está no top 10. Se você gostou desse vídeo, clica no gostei. E se você ainda não assinou, assina o canal e a gente continua falando de como criar a nossa máquina com a aplicação PHP MySQL instalado lá no DigitalOcean. A gente se vê no próximo vídeo. Até lá.